Oi gente, que notícia maravilhosa! Pode sorrir, pode se preparar! Recife no Kawaii 2 vai começar! É isso aí! No próximo dia 27, das 11 às 16 horas, para participar você precisa ter uma camisa feita esta, certo? E logicamente você vai pagar na entrada 10 reais, se quiser pagar mais pode pagar, tá gente? E um quilo de alimento, por favor, alimento! Alimento não é sal não, você não come sal? Você come sal na sua casa, pega uma colher de sal e come? Você come? Não come porra, porque você vai levar sal! Tem que levar o seguinte, macarrão, arroz, feijão, entendeu? Ou se quiser pode levar uma picanha! Ok? Vamos lá, olha! O dia vai ser dia 27 de agosto, agora, de 2023, das 11 às 16 horas, isso é das 11 às 4 horas, ok? E é no clube ferroviário, entendeu? Em Jabuatão dos Guararapes, ok? Espero todos vocês lá! Você que quer aprender a trabalhar com redes sociais, você que quer ser monetizado, você que quer ter muitos seguidores, essa é a sua oportunidade de você realmente aprender, aprender com gente séria, aprender com pessoas que querem realmente fazer com que você tenha sucesso. Mas, para isso, também, isso é uma reclamação com vocês, esqueçam bebidas, gente! Lá vocês estão, sabe o quê? Para aprender, então, em vez de ficar com mesas distantes, bora ficar junto ao palco, vamos ouvir o que esses influenciadores têm a dizer, vamos ouvir e vamos aprender, porque só assim vocês vão conseguir se monetizar nesta plataforma, ok? Vamos trabalhar, entendeu? Não adianta você ter uma camisa feita essa, assim, bonita, ó, fica linda aqui nesse corpo maravilhoso, sensual, bonice daquilo outro, do novinho aqui, Não adianta se você não prestar atenção nas dicas e sugestões de como fazer uma bio interessante, de como você vai fazer seus vídeos, o que é CTA, o que é chamada para ação, o que é feedback, e por aí vai, só assim você vai entender como você deve dar valor aos seus seguidores, não é só correr atrás dos seguidores, mas principalmente dar valor aos seguidores que você tem, ok? É dessa maneira, ah, sim, e tem o seguinte, aprender a jogada dos três segundos, sabe não o que é isso? Com certeza muita gente vai te explicar, entendeu? Eu estarei lá, eu sou o novinho da internet, entendeu? Se você colocar aí no kawaii, Augusto Filho, novinho da internet, terá o prazer de ter esta conta com este coroa, lindo, gostoso, sensual, bonício, e naquilo outro, e também, se quiser ver conteúdos mais sérios, e mais especializados, e também da minha fábrica de carrinhos, você coloca, Augusto Filho, empreendedor criativo, que é a minha segunda conta, ok? Se possível, se inscreva nas duas, ok? Um abraço para vocês, do fundo do meu coração, deixa um comentário aí, se gostou do vídeo, e vamos lá para o evento, porque este evento, tem que ser sucesso, e eu conto com você, ok? Te aguardo lá, Recife no Kawaii!